Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor, você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Isso é amor Para de mandar mensagem carinhosa No meio da noite só pra provocar Para de falar de mim pros seus amigos Inventando assuntos pra me elogiar Para de se preocupar com os meus problemas Sua vida é corrida, tem do que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar E aí você me aceita pra vida inteira Já imaginei aqui nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Isso é amor Isso é amor 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 Isso é amor 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 Isso é amor Don't worry, man, cause I'm not afraid I'm not afraid Don't worry, man, cause I'm on my way I'm on my way To the ocean 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 Don't worry, man, cause I'm not afraid I'm not afraid Don't worry, man, cause I'm on my way I'm on my way To the ocean Don't worry, man, cause I'm not afraid I'm not afraid Don't worry, man, cause I'm on my way I'm on my way Don't worry, man, cause I'm on my way Quem gostou faz barulho pro campeão aí